Deus esteja com você aí, Deus esteja comigo aqui, Deus esteja com todos nós, é graças a Ele que estamos aqui para mais um programa, senhoras e senhores, um abraço para todo mundo, vem comigo a partir de agora, se dar de alerta toda piazada aqui da nossa equipe, mandando um grande abraço para todos vocês. Eu já quero mandar o zap aí para você mandar o seu recado, o zap na sua tela, quer falar com a gente, quer mandar o seu recado, a sua opinião, a sua foto para o homem de família, o vídeo para o dia das crianças, fica à vontade, esse é o zap do Cidade Alerta, lembrando meus amigos, estamos também nas redes sociais, Cidade Alerta Oeste, esse é o nosso endereço no Facebook e também no Youtube, mais uma vez, obrigado pela grande audiência, estamos no ar o Cidade Alerta a partir de agora. Eu vou começar o programa com a cena, olha só essa cena aqui, veja só, gente, e o dia no Lago Municipal começou com um susto para os atletas que treinam no local, um corpo foi encontrado boiando, Beatriz Freire, é isso? E olha, atenção, caiu a casa hoje para uma quadrilha de golpistas que agiam no Paraná, eles eram abusados e tinham certeza da impunidade que acontecia, eles praticamente debochavam nas redes sociais, olha só, veja só, preste atenção em o que um deles foi capaz de fazer, coloca na tela para mim o trechinho, vai lá, vamos ver. Meu caderno de catequés e golpista queima dinheiro, só que a casinha deles caiu, tá? A casinha deles caiu, daqui a pouquinho você vai ver a reportagem completa sobre essa quadrilha, eles foram em cama durante a operação policial, fica ligado, você viu ali? Você viu a fórmula, mas é furgado esse indivíduo aí, né? Já, 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 já não conta, por enquanto é só alegria, farra, pingue e foguetes, daqui a pouco o finalzinho da história. E os policiais federais levantaram cedo e passaram até pela prefeitura de São Miguel do Iguaçu, 18 horas com 3 minutos, manda seu recado para mim, manda sua mensagem, lembrando, lembrando que para segunda-feira eu quero mostrar o vídeo da criançada, atenção, criançada, grava um vídeo para o tio Lebrão, falou, Ô tio Lebrão, tô assistindo o seu programa, o Cidade Alerta, meu nome é tal, fala seu nomezinho, o seu bairro, a sua cidade, manda para cá, grava, bem animadinho, bem animadinho, manda para o tio Lebrão para cá, tá bom? O zap na tela para você interagir comigo, vai mandando, vai mandando o seu recado e não esquece, sexta-feira tem álbum de família, né? E aí, especial dia das crianças, tira a foto da molecada, o retrato da piazada e manda para cá, combinado? 18 e 4, uma dica importante, vem cá, curtina, ó.